Música Simbora galera do 55 Vamos para o Márcio Prefeito Porque queremos agradecer ao nosso prefeito Márcio Passou 16 anos dia a dia nessa cidade fazendo aquilo que você precisava, que você merece Também não puder esquecer da nossa amiga Gorete Gorete é a mãe de Lana Leite Que também tem serviço prestado desde a hora que chegou nessa cidade Não podemos jamais nessa vida esquecer que Gorete é um pilar, que Vavá é outro pilar E eu e Lana estamos no meio desses dois pilares Meu Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui junto com vocês E muito obrigado por você estar aqui com a gente Com certeza nós vamos sim dia 3 de junho Com certeza para a urna Escolher lá na Leite E Márcio Raimundo para ser Prefeito João Câmara Muito obrigado E Márcio Raimundo para ser Neatros Pámonos E Márcio Raimundo para ser Neatros Pámonos Música Legenda por Sônia Ruberti